Eu aproveito a oportunidade para receber então o deputado federal Jesus Rodrigues do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Silas. Nós tivemos aí, não me lembro, de um ou dois anos atrás, um trabalho para que a Fiocruz viesse se instalar no Piauí. Depois nós tivemos a triste informação que esse trabalho, um trabalho, mas a ideia estava sendo interrompida. O que temos de concreto agora da vinda dessa importante instituição para o nosso Estado, deputado? Bom, Silas, ainda vem do segundo governo, o Elton Dias, um plano de expansão da Fundação Oswaldo Cruz para cinco estados. Era o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Piauí, Ceará. O outro me falha aqui no momento. Mas o certo é que aconteceram desentendimentos entre o governo do Estado e a Fundação Oswaldo Cruz e o processo terminou emperrando e não veio. Agora, quando eu assumi o mandato, assumi também a bandeira de retomada do processo de instalação da Fundação Oswaldo Cruz no Piauí. E eu consegui, junto com a bancada, fizemos uma emenda de bancada de minha opção, destinar o recurso da minha emenda de bancada para a Fundação Oswaldo Cruz no Piauí. Hoje, temos já garantido R$ 23,9 milhões para começarmos a obra da Fundação Oswaldo Cruz. Só para explicar um pouco para as pessoas o que é a Fundação Oswaldo Cruz. Nós, é claro, sabemos o que é a Embrapa. A Embrapa é um centro de pesquisa para a agricultura. A Fundação Oswaldo Cruz é mais do que um centro de pesquisa na área de saúde. Ela também faz a parte de formação e de produção de vacinas e diversos outros medicamentos. Então, nós sabemos que essa região aqui, meio norte do Brasil, aqui, Piauí, essa região Maranhão, norte do Tocantins, sul da Bahia, sudoeste da Bahia, é uma área que tem algumas doenças específicas aqui dessa região e que demanda de pesquisa, de investigação criteriosa, científica, que não tem. Vou dizer, por exemplo, o calazar. O calazar é uma doença que acomete aqui demais a nossa região e que os estudos, os aprofundamentos para nós trabalharmos essa doença, investigarmos mais a fundo, não acontecem tanto quanto é necessário. A doença de Chagas também é uma doença muito comum aqui de nossa região, também negligenciada na sua pesquisa científica. E aí, a Fundação Oswaldo Cruz vem para isso. Vem para fazer pesquisa científica das doenças mais peculiares ou mais próprias aqui dessa região. Vem para fazer qualificação de pessoal que vai atuar em toda essa área. E, claro, em momento posterior, poderemos ter aqui também a produção de vacinas, a produção de medicamentos pela Fundação Oswaldo Cruz. Como nós aqui nessa região, Teresina é um centro muito avançado de saúde e de pesquisa. Temos três faculdades de medicina. Temos um centro de atendimento de saúde que contempla Maranhão, Pará, Tocantins, muita gente do Ceará vem para cá. A Fundação Oswaldo Cruz vai somar essa potencialidade que o Piauí tem, que Teresina tem nessa área, sendo instalada aqui na Avenida Presidente Kennedy. Uma área cedida pela Fundação, pela Universidade Federal do Piauí, ali próximo àquela acesso do Colégio Agrícola, ali na Presidente Kennedy. Isso, ali nós teremos uma área de 10 hectares, mais de 10 hectares. Então, hoje nós temos, para a gente falar com a realidade, 23 milhões de reais para esta edificação, seria isso? Exatamente, exatamente. São 23 milhões de reais. O projeto ainda do tempo do governador Wellington Dias era de aproximadamente 32 milhões de reais. Mas nós, nesse tempo que nós tivemos agora, depois da minha posse até agora, trabalhamos, inclusive, uma readequação do projeto de instalação da Fundação Oswaldo Cruz. Então, isso está sendo redimensionado. Nós estaremos com esses 23 milhões e 900, uma emenda de minha autoria para a implantação da Fundação Oswaldo Cruz aqui. E, claro, nós poderemos estar, em anos seguintes, fazendo a complementação para a instalação total em todas as suas potencialidades da Fundação Oswaldo Cruz no Piauí. É porque há quem possa dizer, né? Ah, estão trazendo uma Oswaldo Cruz para o Piauí, mas é a mais simples, a que desenvolverá o trabalho mais básico, né? E aí, não. Não, mas tem que trazer primeiro essa etapa para depois buscar uma etapa mais avançada. Exatamente, exatamente. É claro, a Fundação Oswaldo Cruz é um centro de pesquisa importante para o mundo todo. Ela está instalada na África, por exemplo, tem na América Central. E a Fundação Oswaldo Cruz está instalada no estado do Piauí e é, por demais, importante para essa nossa particularidade do Piauí de Teresina ser um centro de saúde que atende diversos estados aqui. Então, a Fundação Oswaldo Cruz vem somar essa nossa potencialidade na área de saúde. Deputado, e quando nós teremos, nós temos uma previsão de quando teremos Oswaldo Cruz montada em Teresina? Vamos ter um processo de citatório, a liberação, porque eu me recordo que ainda no segundo mandato do governador Wellington Dias, havia esse entusiasmo, inclusive o doutor Carlos Nery, que era diretor do HD, que era um entusiasta da ideia, mas, por influência política, as pessoas acabaram desviando o caminho. E nós sofremos muito esse tipo de preconceito, você sabe disso. E ficamos muito felizes que agora o senhor está aí nessa batalha, porque, para que nós não perdamos essa oportunidade. Exatamente. Deixa eu dizer, esse recurso da minha emenda de 23 mil e 900, ele já está empenhado. Outra coisa, a Fundação Oswaldo Cruz, a encarregada lá, a vice-presidente Nízia, doutora Nízia Trindade, conversou comigo falando que estava em processo de consulta prévia na Prefeitura. Imediatamente eu fiz o contato com a Prefeitura e estou acompanhando a agilização do processo de liberação dessa consulta à Fundação Oswaldo Cruz. Após esta resposta da Prefeitura, nós estaremos, então, a Fundação Oswaldo Cruz, claro, vai fazer a licitação para a construção do prédio e deverá, inclusive, realizar concurso público para a ocupação de vagas aqui para a unidade de Teresina. Nós teremos uma unidade, mais ou menos, com uma capacidade funcional de quantos funcionários? Não, esse número eu não tenho. Nós estamos agora, a consulta prévia na Prefeitura, está analisando justamente a dimensão, os limites do terreno. Da presidente Kennedy, da rua tal, a rua tal, no fundo, quantos metros e tal. A partir do momento que sai essa definição e o projeto arquitetônico é analisado, aí a Fundação Oswaldo Cruz abre licitação. Essa parte de pessoal eu não pesquisei ainda, mas é certo que... Mas já é uma vez. Teremos concurso público para diversas áreas que compõem a Fundação Oswaldo Cruz. E ainda o envolvimento de profissionais dessa área de pesquisa, de cientistas. Isso, formação de cientistas e também de outros profissionais. Por exemplo, nós temos, a Fundação Oswaldo Cruz tem mestrados no Estrito Censo e Lato Censo. Mestrados reconhecidos pelo MEC, tanto a nível Lato Censo como Estrito Censo. Isso quer dizer, nós estaremos formando aqui, qualificando melhor os profissionais da área da medicina, da área da biologia, da química, que são necessários para que o bom funcionamento da Fundação ocorra. E esses concursos, o concurso vai pegar profissionais dessa área toda. Existe hoje o mestrado da Fundação Oswaldo Cruz na área das equipes do Programa de Saúde da Família. Então, não só médicos, mas toda a equipe da Fundação, dos médicos da família, fazem especialização com a Fundação Oswaldo Cruz para aceitar um exemplo. O Peuense é sempre cirmado. Ele está perguntando se a sua emenda está garantida. As emendas, é uma iniciativa sua essa emenda para o Oswaldo Cruz, se estão garantidas. Elas já estão empenhadas? A emenda de 23 milhões e 900 de minha autoria já está empenhada. Para ver a que nível estamos, a Prefeitura já está autorizando ao início das obras. Vai haver a licitação por parte da Fundação Oswaldo Cruz. Nós já tivemos reunidos, a bancada, inclusive, com o ministro Padilha, ele se comprometendo a agilizar no momento adequado essa liberação. Não vai ocorrer agora por conta do período eleitoral, mas logo após o período eleitoral, com certeza a presidenta Dilma, o ministro Padilha, são entusiastas também dessa ideia. E nós, eu pessoalmente, estive, inclusive, na SRI, na Secretaria de Relação Institucional, com a ministra Dali Salvat, pedindo o empenho, pedindo o apoio para que a gente tenha a celeridade possível nesse processo. Muito obrigado, deputado. Sucesso, parabéns aí por essa iniciativa. Oswaldo Cruz, que já viria aqui, esteve por vir ao Piauí, essa é a expressão correta, depois tomaram da gente e o deputado agora encabeçou um movimento, uma emenda sua de 23 milhões, dá início a uma grande obra, uma grande iniciativa, uma grande conquista para o Estado do Piauí. Só sabe, só sente-se o gosto da conquista, de uma descoberta do Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, quando nós tomamos uma vacina contra as mais diversas doenças já pesquisadas e patenteadas pelo Instituto.